Bom, o Lindomar Tavares e muita gente reclamando do site do Detran sobre a CNH popular. Eu vou mais uma vez aqui cobrar aqui do Max, se puder ligar aí para o Max já para saber qual o motivo disso. Eu sei que a procura foi enorme nos últimos dias, mas eu vou aqui verificar qual o problema que está no site, tá bom? Lindomar, obrigado aí, Lindomar Tavares e todos que estão reclamando aí do site do Detran. Tem que inaugurar. Bom, eu estou aqui com o superintendente do Max. Max, qual é o problema? Tem muita gente reclamando aqui do site do Detran sobre o CNH popular. Estou no Viva Voz aqui. É ok, Mano. Boa tarde, boa tarde a todos. Mano, de fato, no início nós tivemos uma procura, uma demanda muito grande, né? Nosso sistema passou por instabilidades, mas ele foi normalizado, tanto que hoje a gente já tem 98,21% das vagas preenchidas. As inscrições já estão nesse patamar. Então nós temos pouquíssimas vagas. O que está acontecendo agora é que a população ainda continua procurando em alguns municípios que não tem mais vaga a ser preenchida. Mas assim, as inscrições elas ocorreram e as ainda estão acontecendo, mas nós já temos 98,21% de todas as vagas preenchidas. Bom, Marcos, obrigado aí pela sua atenção. E quando começam já a selecionar e já divulgar, as pessoas vão receber a informação pelo próprio site da ASSA. Isso. Nós já estamos iniciando. As primeiras comissões, Mano, já devem iniciar a partir do dia 28 de outubro. Ou seja, no próximo fim de semana nós já vamos começar a atender. As nossas equipes já começam a ir para o interior para já realizar os exames médicos, para poder nós já passamos a coletar, a fazer o link das pessoas com os CFCs, com as autoescolas que vão atendê-las. E a toda a equipe nossa do DETRAN, já a partir do dia 28 de outubro, devem já estar no interior do estado iniciando o processo. Tá bom, Marcos. Obrigado aí. Boa sorte. Obrigado. Um abraço. Eu te agradeço, senhor Fregador Segurando. Muito obrigado. Bom, falei agora com o superintendente Marcos. Realmente teve um problema no início. O que ele está alegando é que 98% já foram preenchidas as vagas. Tem um cadastro de reserva. Porque, repito, são 25 mil vagas distribuídas para todos os 184 municípios que serão atendidos. Essas 25 mil cotas autorizadas. Então, você que não conseguiu, nós vamos, aí no segundo pacote aí, nós vamos lançar no próximo ano novas vagas. A minha meta é que a gente possa atender toda a população que precisa de uma carteira. Porque a carteira de motorista é um instrumento também de trabalho. Muitas das profissões exigem uma carteira de motorista. Seja o cara que vai querer ser um mototaxista, o cara que vai ser um motorista de uma empresa, um operador de máquina, enfim. É fundamental que eu tenha colocado esse programa como uma prioridade. Pode ficar certo que a gente vai lançar outros pacotes de carteira popular ainda no nosso governo. Tá bom? Obrigado pela participação de todos. Obrigado aí ao Marcos, nosso superintendente, que tem feito um grande trabalho.